Hamlet Bakken Bakken 2011, seguimos na backstage Grata sorpresa, estamos com os amigos do Necroz de Brasil Nome? Glauberrico Robson Mariano Batera Leland Dantes, guitarra Rodrigo Mosca, guitarra Duda Ribeiro, contrabaixo Brasil e Alemanha Como é o cambio? Como é a experiência de tocar para este público daqui? É... Em primeiro lugar é a Amazônia É mais longe que o Brasil na verdade, já praticamente pulando do Brasil A Amazônia, não o Brasil, o Brasil que conhecemos e não o Inferno Verde É... É uma maravilha, é um sonho Como a gente está falando para todo mundo A gente está realizando o sonho da nossa vida O sonho de 15 anos de estrada tocando Vamos dizer que a gente voltou depois que a banda estava parada há um bom tempo com força total para participar dessa competição e acima de tudo se divertir receber esse carinho do público alemão, europeu que é show de bola demais o pessoal agita, tem um gás que eu estava muito cansado muito doente no show mas o público fez a minha energia e a minha saúde voltar então é muito bom, muito bom mesmo é gratificante demais A gente está compondo as músicas novas tem umas músicas do EP e o grande objetivo mesmo é gravar esses CDs se possível esse ano ainda Como foi o concurso no Brasil? Vocês tem que ir muito viagem ou foi sempre na Amazônia que a gente tocou ou tem que ir para outros lados do Brasil para fazer tudo isso? Não, não, lá é assim a gente tem seletivas são 22 seletivas pelo Brasil todo tipo é o maior metal battle do mundo é lá no total foram 800 bandas escritas aí as 22 selecionadas vão fazer a final num festival em Minas Gerais em Varginha chamado Ross & Roll as 22 tocam e de lá sai o vencedor pra gente foi assim porque o Manaus é bem distante então a gente viajou bastante para chegar lá mas valeu a pena porque só de estar aqui já é um prêmio assim que se a gente não ganhar nada já está valendo todo o esforço para um fã do Heavy Metal venir para o Vaken muito importante para um fã do Heavy Metal vir ao Vaken como músico como é isso? eu acho que todo músico de Heavy Metal tem o sonho de tocar aqui no Vaken o Vaken hoje é o festival mais importante do mundo tem uma estrutura perfeita o público melhor ainda e só o fato de a gente estar aqui como o Daniel falou já vale todo esse esforço já vale todo esse sacrifício é maravilhoso estar aqui a gente está se divertindo muito estamos curtindo estamos assistindo aos shows está sendo perfeito qual é a diferença mais louca que você está vendo aqui? a diferença é que o público daqui eu achei mais louco eles dão valor para a banda para todas as bandas de todo mundo toda banda que toca eles agitam toda banda que toca eles recebem bem coisa que falaram que alemão é marrento que não fala frio eles são receptivos a gente chega, conversa, troca uma ideia e assim vai e o nosso show por conta disso do público foi muito melhor quando nós subimos nós vimos o pessoal agitando levantando o braço para cima aí o gás subiu aí foi que nós agitamos mesmo por conta do público a diferença foi essa do Ross & Roll para cá Necros de Amazônia, Brasil com nós vivendo toda a experiência do que é o Vaquen 2011 Necros o meu 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 eu RAAAAR!